Olá, meu jardim! E aí, meus amores? Como é que vocês estão? Dormiram bem? Espero que sim! Vamos iniciar mais uma aulinha juntinhos com a tia Camila. Para iniciar a nossa aulinha, é hora de conversar com o nosso amigão, Papai do Céu! E o que é que nós temos que fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Vamos lá começar? Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia. Obrigada por me abençoar tanto, Papai do Céu, e me livrar sempre do mal. Em nome do Senhor Jesus, amém! A melhor ação é amar, a melhor ação é amar. Quem não ama, não sabe o que é, reza. A melhor ação é amar. Olá, Jardim 2, como vai? Legal! Olá, Jardim 2, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, Jardim 2, como vai? Legal! Legal! E vamos iniciar mais uma aulinha. O que é que você vai precisar pegar para a nossa aulinha de hoje? O módulo Manual do Aluno. Vai lá pegar todos esses materiais. Lápis, borracha, lápis de cor. E quando você pega, você dá um pause no vídeo. Quando você retornar, você aperta o play, que a tia Camila vai estar aqui esperando por você. Vai lá pegar esses materiais. Dá um pause e quando você retornar, você aperta o play, que eu estou aqui esperando por todos vocês. Olha quem veio para a nossa aulinha de hoje. O nosso amigo Beto, não é Beto? É sim, tia, eu vim participar da aula. Que legal! Então, você vai abrir o seu módulo na página 10 e vamos dar início à nossa tarefinha de hoje. Olha só! A Bia correu até sua amiga Gabi e contou que o planeta Terra tem vários continentes. A Gabi mostrou à Bia um globo terrestre enorme que estava em uma estante. Você está vendo aí o seu livrinho que tem um globo terrestre bem grandão. O que é que você vai fazer nesse globo? Você vai desenhar um planeta Terra dentro desse globo. O que é que você vai fazer, Beto? Desenhar um planeta Terra. Desenha um planeta Terra e deixa ele bem bonitão. Capricha na tarefa. Escutou o que o Beto falou? Capricha na tarefa. Desenha o seu planeta Terra e depois manda foto para a tia Camila. Terminando a página 10, nós vamos para a página 11. Durante a visita ao museu, todos os alunos se comportaram muito bem e a professora Adriana nos elogiou muito. Que bom que todas as crianças se comportaram muito bem no museu, né Beto? Sim, sim. Todo mundo se comportou, tia. Foi muito legal. Que bom. Olha só o que você vai fazer. Você já foi ao museu? Você já foi ao museu? Com os teus colegas, o que você aprendeu e como se comportou nesse lugar. Se você já foi ao museu, você coloca assim que sim. Se você não foi, você coloca aqui não. E como você se comportou? Você se comportou direitinho? Sim ou não? Após ler o texto com o professor, observe as imagens. Desenhe uma carinha feliz ou triste de acordo com o que acha correto ou errado nas imagens acima. Olha só. Preste atenção no que a tia vai ler para vocês. Tirar fotografias apenas quando for permitido. É certo ou errado? A carinha é triste ou é feliz? Carinha feliz. Não tocar nos materiais e na obra de artes expostas. Certo ou errado? A carinha é triste ou é feliz? É certo. A carinha é feliz. Não comer nas salas durante a visita. Certo ou errado? Certo. Então, a carinha é feliz. Não se sentar em qualquer lugar. Certo ou errado? Certo. Então, a carinha é feliz. Gritar com os amigos durante o passeio. Isso é certo? Não. Errado. Então, a carinha é triste. Correr pelos corredores. Certo ou errado? Errado. Qual é a carinha? A carinha muito triste. E aí, vocês gostaram dessa tarefinha do livro Manual do Aluno? Terminando o Manual do Aluno, nós vamos para o nosso caderno de atividades. Nós vamos dar início à nossa tarefinha no caderno de atividades. Você vai colocar na página 17. Olha só, preste atenção. Como todos adoraram a história das baleias que Diemi mostrou para ir para a sua viagem, resolvi trazer um desenho surpresa sobre esse tema para os alunos pintarem. Quer pintá-lo também? Pinte de azul, onde encontrar letras. E de amarelo, onde houver o número 5. E de vermelho, o espaço indicado com o número 8. Presta atenção. De azul, você vai pintar as letras. De amarelo, onde tiver o número 5. E de vermelho, onde tiver o número 8. Agora que você descobriu o animal escondido, escreva cada letra do nome dele em uma gota de água. Qual é o animal que está escondido? Quem descobriu? Baleia. Então, qual é a primeira letrinha que nós vamos colocar na botinha? Letrinha B. Na outra, letrinha A. Depois, letrinha L. Próxima, letrinha L. A outra, letrinha I. E para finalizar, letrinha A. Qual é o nome que vai formar? Baleia. E aí, vocês gostaram do desenho que vocês encontraram? Espero que sim. Então, por hoje estamos encerrando a nossa aulinha. Foi muito bom estar juntinhos de vocês. Por hoje estamos encerrando. Tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Aproveitem juntinhos com a família. Se cuidem. Até segunda-feira. E eu espero por todos vocês. Beijo no seu coraçãozinho. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.